Galerinha, hoje eu tô com o Monicão e a gente vai fazer uma aventura. Sabem como ele virou meu amigo ontem? Ontem eu acabei de criar ele. Esse desenho animado, né? Eu acabei sendo gentil com ele ontem e acabei dando um amigo ontem. Vem, Monicão, vem, vamos. Vamos encontrar aquele remédio. Ele está com pulgas, então a gente tem que ajudá-lo, né, Monicão? Não, não é, Monicão? Monicão não sabe falar, ele é um cachorro. Ah, mas onde ficava aquele remédio? Cuidado, Lerinha, vamos ao vírus. Bem na hora. Monicão, vamos. Monicão? Vou deixar ele aí. Ele se vira sozinho pra vir. Vamos ver se o René já está por aqui. No caso da vizinha ruim. O Monicão está vir, não está rodeando. Monicão! Ó, farejo essas pegadas, Lerinha. Farejo como você estava farejando em busca do... Alguém em busca. Sabe como é? Ah, oi! Esse daí é o meu amigo. Ele... E eu vou deixar ele brincar. Com tudo. Tá bom. Isso, tu está melhor na calçada dela? Ele, desculpa. Olha. Desce. Cadê é, cachorro? Calma. É o meu Monicão. Monicão, desce aqui, por favor. Não, ó. Eu sei que a gente vai pegar. Mas a gente... Ó, a gente não vai pegar. Eu e ele vamos... E estamos em busca do remédio dele. Para ele gerar a pulga. Não é, Monicão? É caro o remédio. Só lá? Caro? O que foi? Ele não morde. Ele é assustado só. Sai. Vamos continuar. O quê? E uma espécie bonita? É bonita. É de soldado. Monicão, vem cá. Eu vou te ajudar. Vamos procurar aquele remédio. Vou procurar a calçada dele. O quê? Vou procurar a calçada dele. Tinha um remédio para ele. Calma, não assista, Monicão. Você pode brincar com ele, mas você não pode ficar em cima dele. Eu sei. Calma, deixa o bicho. Monicão, arrodeia lá como se arrodeou. Vai. Você se vira sozinho. Você se vira sozinho, tá, Monicão? Vamos subir. Ele falou que não era... Deixa o Monicão vir. Agora. Tenho certeza. Monicão. Você sabe como sabe? Você sabe no que eu estou falando, né, galerinha? Como a gente vai sentar esse coronavírus e pegar aquele remédio? Eu não sei como a gente vai pegar o remédio. Mas ali eu sei. Vai ser. Vai ser. Monicão, vem. Rápido. O cara acordou. Deve se fugir. Parece que ele não vai participar da nossa busca do remédio. Calma. Ele está na busca do remédio também. A gente precisa ajudá-lo. Vamos, Monicão. Vamos, Monicão. Monicão, vem. Ai, Monicão. Ai, não brinca com o meu Monicão. Bem feito. E lá em cima o Monicão já tentou. Monicão, vem cá. Pareja essas pegadas e vê pra onde... Tá vendo aquela fumaquinha? Aham, eu vi. É a aguinha pequenininha. Vamos lá, mas dá pra nós se molhar bem pouquinho. Bem pouquinho? Eu não vou me molhar. Nem o Monicão. O Monicão, a gente está em busca do remédio. Não em busca de tomar banho. Então, tomar banho é que tira as pulgas dele. Ah, mas o remédio também tira as pulgas. Vem cá, vem, Monicão. Não vai adiantar nada. O monstro vai brigar. Ai, meu Deus do céu. Acho que é melhor eu voltar. Antes que seja tarde demais. Monicão. Monicão. O bicho ficou lá. Ué, você não sabe que a gente está no mundo de desenho animado, não? E aqui não existe sangue, nem nada. Toma cuidado com aquele carro ali, hein. Você não sabe que a gente está no mundo de desenho animado. Não existe sangue aqui. Sabe? Mas você já foi atropelado, você não já ia existindo. Se você for atropelado, isso aí é gasto restar uma vida. É, agora sim. Não. Monicão. Não atropela o Monicão. Não. Não faz isso com ele. Monicão, vem cá. Rápido. Chorei um pouco. Pronto. Vem, Monicão. Está na hora de assistir. Não, não quero saber, não. Está errado. Vem, Monicão. Monicão, vem. Está errado. Calma, Monicão. Não mexe com ele. Monicão. Quero não. Você vai querer, senão tudo iria. Não, tu tá. Parece o Monicão não fui atropelado. Graças a Deus. Senão eu já ia restar uma vida pra ele. Tirar a máscara, esperar um pouquinho. Descansar um pouco. Esperar pra ver se o remédio vai cair logo. Ou alguém vai dar. Eu tenho muita certeza que o remédio vai dar. Vou logo botar na máscara. Ô, Monicão, você sabe que aqui não existe sangue. Ele roubou o meu patinete. Dá pra ele. Agora. Pronto. Monicão, você está latindo. Não vi ninguém ali atrás. Só vi uma tomba. Tem quase que eu entendo aqui alguém. Ai, meu Deus. Tem sangue. Pira aí. Deixa eu ver de novo. Eita. Não tem sangue. É um cachorro. Pera aí. Pera aí. Mas ali não tem. Mas... Mas no mundo de sangue animado. Eu não tinha sangue. Como é possível? Parece que a gente está em outro level. Porque a gente está em um level do terror. pegou. Uau. Olha, uma carne e osso. Tinha uma carne e osso. Monicão. Descubra pra ver se ele tem Alguma coisa Contra vocês E mim ou ele Eu tenho quase certeza Que a gente vai conseguir Olha, eu vou com um passarinho Vem logo Vamos deixar o manicão descobrir As coisas O melhor de tudo É deitar e dormir